Fazia alguns anos pra cá, o Roberto adotou, quando ele tava com o problema de garganta, ele adotava assim, três tons, três finalidades, um arranjo de cada música. Caramba, ele fazia nos três pra ver qual que era o melhor. Era assim, então o Eduardo faz um arranjo do Emoções, por exemplo. Eu não me lembro qual o tom que tá agora. Mas aí, aquele arranjo, ele vai tocar em três vezes. Um tom abaixo, um tom acima. Então eles gravavam... Hoje a máquina já... tem máquina que faz. Não, mas fica ruim. É, mas antigamente não tinha, então... Então eles gravavam... Três vezes a mesma música, em tom diferente. Que loucura, aí ele via qual que era a melhor... Aí o Roberto, na hora de ir lá botar a voz guia, né, isso na base. Que só pode consertar isso na base. E que os metais já vêm com o que tá pronto na base, não tem como. Você mudar um tom aqui, um tom lá. Então o Roberto, na base, ele ia botar a voz e ia... É, esse dó maior tá bom pra mim. Aí ficava aquilo, né. E aí... E aí... E aí... E aí...